Estou aqui com a sua menina, refiz tudo, humbucker está ligado, chiado é ridículo. Outro humbucker ligado, chiado, ainda é baixo. O single é o que tem um pouquinho mais de chiado. Eu estou só tentando soltar ele um pouco daqui, que ele está preso no buraco. Para subir a altura, que o volume dele está muito diferente. Mas não achei mais nenhum ponto, gerando chiado. Então eu vou ver se eu consigo fazer até amanhã essa parte aqui do captador, para poder te liberar, tá bom? Falou!